Na hora de dar uma trolã? Na hora de dar uma trolã? Na hora de dar uma trolã? Você terminou mestre ou robô? Não sei que ela terminou. Ih, terminou e deu um, velho. Nossa, que ruim, hein? Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. O maluco vai pra Coreia, pega mestre e... O quê? Exatamente o que ele fez. Eu sei exatamente o que ele fez. Quer que eu fale pra você? Não, é pra fazer silêncio que o cara me pediu. Ai, ai. Você não vai ter Black Shield. Vou ganhar um MVP de jargon. Não preciso. Não preciso. Ô, filho da puta. Você tava farmando, velho. Eu só errei um até agora. Não certo, velho. O The Black é muito difícil de acertar. Ô, fala pro robô flechar o cocoon e você tenta dar predict. Só pra ver o seu instinto. Calma, calma, calma. Eu flechava pro mesmo lugar, Galf. Eu flechava pro mesmo lugar. Ficava parado no seu... Você ia ficar parado e apertava? Eu ia flechava daqui. Eu boto minha bola aonde, velho. Tá, calma lá. Vocês pegam um push no bot? Eu era o quarto melhor EZ da Europa na solo kill. Ah, era sim. Tá bom, então. Que? Ô, filho da puta. A solo kill, mano. Muito bom, velho. Joga de jogar a mid contra essa porra. Você vai ver, velho. Dá um pau, velho. Dá um pau. Dá um pau muito forte. Tch. Mal e de ele depois. Tch. 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 Meu Deus, Napon vai acertar Kukum? Tinha o do Napon que não acerta Kukum. Imagina um 4-0 com você. Nossa senhora, vai ser um monte de graça pro nosso. Nós ainda podemos jogar Kallista, por favor. Nós ainda podemos jogar Kallista. Oh, tem Kallista. Ele vai banir, tá louco. Ele vai banir, tá louco. Ele não é louco de banir Kallista. Só se Kukum é muito Kukum... Meu Deus, baniram um Zaya. O que? É, o Ben Bromino... Tu acerta todo Kukum ou Napon? Que? Tu acerta todo Kukum? O Kami discorda. Mas ele morre. Mas ele morre, lembra? Dá o GG, gays. Dá o GG, dá o GG, dá o GG. Ai, eu vou atrás. Ai, papai. Vocês mataram? Ai, Jesusinho. Ai, meu Deus do céu, olha o GG. Bola aí, tio. Ai... Pera aí, pera aí. Pera aí, não dá o GG, não. Eu vou dar penta hoje. Criou sala, já? Eu vou dar penta hoje de suporte falando isso. Pokémon... Pobrezinho... 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 Pobrezinho roubou zero barracinho. Criaram em nível 1. Oh, você tá ligado que... Assim, Saci, se você for dar penta kill e eu tô de jogar, você não vai dar penta kill. Eu não ligo não, tá tranquilo. Tem jogo no game, né? É só ganhar, só. Eu ligo só pra aparecer vitória na tela. Exatamente. Eu nem pra você nem pro penta kill. Começou. Começou, demorou. Alguém falar. Você faz uma boa imitação. Essa é a boa imitação. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Que ultimate sensacional! Takeshi Capitão! Homem maravilhoso! Homem maravilhoso! É verdade, que homem maravilhoso! Eu também. Eu queria jogar de Vayne, mas só assim não tem bola se eu puxar uma Vayne. Meu Deus, Robo. Acho que um dia eu te passo, pô. É porque Vayne é uma bosta mesmo, né? Se eu fosse uma bosta, o campeão... Se eu fosse uma bosta, o campeão... Vai! 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 Ai meu Deus, só tá com vergonha de pegar o buraco. Eu já posso imaginar o Twitch chat ir f***ing nuts agora. BRTT Catelyn, bro! Holy shit! BRTT Catelyn, facepalm. BRTT Catelyn, não assim. Ai meu Deus, tem uma Kate no batido. Golololololulolololololo lololololololololololololo Ok... Então... Aquele sorriso força do sábado. Vai, vai, vai! Já fiz isso! Não! A hora que começar. Você vai fazer aquela! Oh, é silêncio só se! Você não sabe que é silêncio? Ai pio! husORPENSIesten, escreve aquela desculpa! Não sei se você quer perder Namco leap e owl limão